Oi, oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem, todo mundo se cuidando, né? Estamos começando mais uma aula de matemática, hoje, dia 25 de agosto. Nós vamos continuar aí com o conteúdo de adição, tá certo? Nós temos aí umas páginas para estar realizando juntinho, né? Aí nós precisamos estar colocando aí nas páginas 17, 18, a data do dia 25 do 8, tá bom? Então, bora lá começar nossa aula. A gente tem aí o número 2. Lucas tem 231 reais e Bruna tem 116 reais. Quanto eles têm juntos? Para a gente saber quanto que ele tem juntos, a gente precisa simplesmente juntar, né? E a ideia aí que a gente tem de juntar é da adição. A letral está pedindo o seguinte, recorte as peças do material de apoio e cole-as no espaço a seguir para indicar a adição das quantidades que Lucas e Bruna têm. Então, para a gente representar aqui, a gente vai ter aí o material dourado no material de acordo, tá bom? Então, corta aí algumas peças para a gente estar colando aqui, tá bom? Inicialmente, a gente vai representar 231 do Lucas e aí da Bruna 116, que representando os dois nesse mesmo espaço, a gente já vai estar juntando as quantidades, né? Vamos representar aqui 231, observando que esse número tem unidade, dezena e centena. Vamos começar pelo maior, que no caso é a centena. Qual é o algarismo da centena aí? É o 2. Então, quantas placas nós vamos estar fazendo aí? Lembrando que placas é da centena. Se é 2, vamos fazer 2, colar aí duas placas. Agora da dezena, nós temos 3, então nós temos que fazer aí 3 barras. 1, 2, 3. E aí da unidade, que são os cubinhos, nós temos que colar apenas 1, né? Agora o 116, começando novamente pela centena, sendo 1, então nós temos 1 a placa que colar, né? E aí da dezena é 1, então nós temos que colar 1 barra. E aí da unidade, a gente tem que colar 6 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Fizeram certinho? Espero que sim. Letra B. Complete o algoritmo da adição que representa essa situação. Então nós temos que representar aqui 231 mais 116. Operando aí unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena, né? Então nós temos 1 com 6, 7. 3 mais 1, 4. E 2 mais 1, 3. Nós temos aí 347. Letra C. Letra C. O resultado dessa adição é maior ou menor do que 3 centenas? Vamos entender um pouquinho aí que número seria 3 centenas. Ele falou alguma coisa de dezena? Não falou. Falou alguma coisa de unidade? Não falou. Só falou que esse número ele é 3 centenas. Logo na casa das centenas vai ter 3 e na casa da dezena vai ser 0 e na casa das unidades vai ser 0. Então nós vamos formar que número? 3, 0, 0. Exatamente o 300. Esse número aqui, 347, é maior ou menor do que 300? Vamos observar que 347 é maior. É maior, pois 347 é maior do que 300, que é 3 centenas que foi falado aqui nessa questão, tá bom? Agora a gente tem a número 3. A mãe de Davi tinha 35 anos quando ele nasceu. Se Davi faz hoje 13 anos, qual é a idade atual da mãe dele? Então a gente tem que estar aí fazendo a continha de que quando ele nasceu ela tinha 35 anos, mas se passaram 13 anos, que é exatamente aí a idade do Davi, né? Então a gente tem que estar somando a idade que ela tinha com a idade do Davi, que é o tempo que se passou aí 13 anos. Então a gente tem 35 mais 13, vamos somar. 5 com 3, sabemos que é 8, exatamente. E 3 mais 1, nós sabemos que é 4. Então nós temos aqui que a idade atual da mãe de Davi é exatamente 48 anos. Nós temos a número 4. Andréia tinha uma quantia em dinheiro. Quando foi para o trabalho, gastou 25 reais para pagar o almoço. Sabendo que Andréia voltou para casa com 22 reais, determina o quanto ela tinha quando foi trabalhar. Quando ela foi trabalhar, ela levou uma certa quantia, mas aí ela gastou 25 reais e sobrou 22 reais. Para saber quanto que ela tinha, a gente só precisa estar adicionando aí os dois valores que foram dados na questão, que é o valor que ela gastou, 25 reais, e o valor que restou. Juntando esses dois valores, a gente tem aí o valor que ela levou, tá bom? Para o trabalho dela. Então a gente vem adicionando 25 mais 22, ok? Somando aí 5 mais 2, nós temos 7. E 2 mais 2, 4. Logo, nós temos aí 47 reais. Ela levou 47 reais quando ela foi trabalhar. Agora a gente tem o número 5. Rafaela está pesquisando o preço de brinquedos para comprar para os sobrinhos que fazem aniversário no mesmo dia. Observe os preços que ela encontrou em duas lojas do bairro onde ela mora. Então nós vamos observar aqui que nós temos a loja A. Custa aqui o carrinho 52 reais. O ursinho na loja A custa 24 reais. E aqui agora na loja B a gente tem que o carrinho vai custar 46 reais. E o ursinho vai custar aí 33 reais, tá bom? Agora a gente tem uma questão que a gente está realizando em relação aí a essa loja A e a loja B. Mas agora a letra A está perguntando da loja A. Se Rafaela optar por comprar os brinquedos na loja A, quantos reais ela vai gastar? Para saber quanto que ela vai gastar, a gente precisa unir aí os valores, né? Unir o valor do carrinho e o valor do ursinho. Então nós vamos adicionar, né? Quando a gente tem a ideia de juntar é adição, continha demais. Então nós temos aí, ó, 52 mais 24. Fazendo a continha 2 mais 4, nós temos que é 6. E 5 mais 2, nós temos que é 7. Logo a Rafaela vai gastar aí 76 reais se ela comprar aí na loja A esses brinquedos, tá bom? Agora a gente vem concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente falou aí sobre adição. Teve também aí a representação em reais, trabalhando a decomposição, trabalhando essencialmente o algoritmo da adição. Que é muito importante a gente saber, né? Organizar a nossa continha, um número embaixo do outro, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e somando conforme as ordens, né? Hoje nós temos uma tarefa de casa aí nas páginas 17 e 18. Muito importante a gente estar realizando essas atividades de casa, porque aí a gente vai praticando para quando vier as atividades avaliativas, a gente já conseguir dominar o conteúdo e não ter tanta dificuldade. Então, não esquece de realizar, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Hello, students! Good morning, good afternoon or good evening. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de inglês dessa semana. E hoje, como conteúdo, gente, a gente vai aí quase que finalizar o capítulo 5, que é o School Supplies, com algumas coisinhas que vocês vão já ver, tá bom? Claro que a gente sempre vai ter que dar uma revisada no conteúdo, tá? Então, pacientemente, vamos lá, dar uma revisada rapidamente naquelas páginas. Então, olha só, gente, nessa página aí, que é a página... Ai, me sou só, hein? Página 30... Oh, desculpa, 70 aqui. Aqui no cantinho não dá para ver direito, mas é um 7 ali, tem um 7 e 0, tá? Página 70. Na página 70, tem um áudio aí que vocês vão escutar agora, então presta bastante atenção, se possível, aumentar o volume dessa videoaula, porque agora é um áudio que vocês vão acompanhar da professora com os alunos dela, tá? Presta atenção. So, look and listen. How do you say tesoura in English? Scissors. Can you repeat, please? Scissors. Can I go to the toilet, please? Yes, you can. Can I drink some water, please? Yes, you can. Galera, é o seguinte, né? Essa parte desse capítulo tá aqui pra revisar com vocês alguns comandos de sala de aula. Como assim comandos, professora? Quando a professora pedir pra vocês alguma coisa em inglês, vocês puderem entender isso. Por exemplo, silence, please. Tô pedindo silêncio. Ou vocês estão, na verdade, que vai partir mais de vocês. Algumas frases em inglês, solicitando a professora algumas coisas. Vejam que o Pedro, ele perguntou da professora como que se falava tesoura em inglês. Só que ele falou o seguinte. How do you say tesoura in English? Pra você saber como perguntar isso usando outra palavra que não seja tesoura, é só tirar a palavrinha tesoura, tá em português, né? Escolhe qualquer objeto em português e substitui por tesoura nessa frase. Então, se você pegar um lápis e falar assim, How do you say lápis in English? Aí eu vou responder, pencil. Pencil. Que o lápis em inglês é pencil. Então, isso daí é basicamente a frase uma das mais importantes, tá? Porque aí você aprende a perguntar como que se pronuncia alguma coisa em inglês. Sabendo o nome dessa coisa em português já é o suficiente pra você poder perguntar como que se fala isso em inglês. How do you say? O nome da coisa que você quer saber. E por último, in English, tá? A frase ao lado tem a Ema, que tá pedindo pra professora responder a palavra que ela respondeu pro Pedro. Ela disse assim, Can you repeat please? Can you repeat please? Você pode repetir, por favor? Tá vendo que ela usa educação pra falar com a professora? É muito bom isso, né? Tem um please no final da frase. Can you repeat please? Você pode repetir, por favor? E a professora disse, Caesars, novamente. Caesars, que é aí tesoura. E o Ioto perguntou no quadrinho embaixo. Can I go to the toilet, please? Posso ir ao banheiro, por favor? Can I go to the toilet, please? Eu posso ir ao banheiro, por favor? E ela disse, Yes, you can. Yes, you can. Sim, você pode. E aí, a Mia perguntou, Can I drink some water, please? Can I drink some water, please? Eu posso beber um pouco de água, por favor? E ela disse, Yes, you can. Yes, you can. Sim, você pode. Ok? Então assim, Eu gostaria muito de treinar isso em sala de aula. Claro que eu não quero torturar ninguém, dizer que só vai poder beber água que fala inglês. Não, você sabe que eu não sou assim. Mas que eu gostaria muito que vocês utilizassem essas expressões, principalmente nas minhas aulas. Eu gostaria, não vou mentir. E aí, eu penso assim, né? Quando a gente voltar para a escola, para a aula presencial, a gente não tem uma data definida. Mas assim que tiver, né? Aí vocês voltando para a escola, a gente começar a utilizar essas expressões dentro de sala de aula. Tá bom? Agora é o seguinte, galera. Tem aí na página 71, o exercício 1, que é Listen and Number. Vocês observando o vocabulário da página 70 que ouviram e eu expliquei o que era, vocês vão conseguir entender o áudio desse exercício. E aí, vocês vão enumerar. One, aí vai falar uma expressão. Vocês vão enumerar embaixo da figura que corresponde a essa expressão que vocês ouviram. Presta muita atenção agora. Lápis e borracha na mão. Vamos lá? Let's go. Bora lá, correção. Qual é a imagem que vocês vão colocar o número 1? Nesse menino que está com o balão de fala perguntando da cola. Número 2. Você pode repetir, por favor? Quem é que falou isso? Foi a menininha, né? Lá do cantinho da mesinha. Tá levando a mãozinha levantada. E aí, a gente tem a terceira. Número 3. Can I go to the toilet, please? Can I go to the toilet, please? Eu posso ir ao banheiro, por favor? Aí, vocês vão colocar o número 3 aí embaixo desse menininho que está na frente da porta. Número 4. Can I drink some water, please? Can I drink some water, please? Eu posso beber um pouco de água, por favor? E aí, a menina que está com uma garrafinha na mão bebendo água. Número 4. Ok? Espero que vocês tenham conseguido fazer. Agora, tem outro exercício. Exercício 2, que não tem áudio. Presta muita atenção na explicação. Look and write. Escreva as frases nos balões de fala. Então, tem duas frases nesse quadrinho marrom. Nesse quadrinho. A primeira frase, vamos lá. How do you say borracha in English? How do you say borracha in English? E a segunda frase. Can I drink some water? Can I drink some water? Então, vocês vão pensar, analisar as figuras e escolher as frases de cada uma, tá? Faça direitinho e volta aqui para ver a correção. Galera, é o seguinte. Já aí, nesse menino que está com a mãozinha levantada, esse menininho está com a mãozinha levantada, vocês vão fazer o seguinte. Vão ir escrever a seguinte frase. How do you say borracha in English? Ele está querendo ali uma orientação. How do you say borracha in English? E a menininha que está com o copinho d'água, vai escrever aí. Can I drink some water, please? Can I drink some water, please? Do jeitinho que vocês estão vendo, tá? Galera, agora um exercício para o caderno de vocês. Pega o caderninho para fazer, tá? Vocês vão colocar a data de hoje, dia 25, o nome da teacher, activity, e escrever o enunciado que está aqui. Met. Associ. E vou escrever tudo isso, só que em português aqui do outro lado, nessa coluna. Para que depois de copiar, você associe e coloque a letrinha aí dentro desses parênteses, ok? Tá bom? Então faz isso direitinho, volta aqui para corrigir. Vamos ver se está tudo corretinho. corretinho? Letra A, desk, que é a mesa. Eraser, borracha, que é a letra B aqui embaixo. C, glue, que é a cola. D, scissors, que é tesoura. E, school bag, que é a mochila. F, roller. G, F, roller, que é régua, tá? G, pen, caneta. I, H, book, que é livro. Conseguiram, então? Viram direitinho as respostas? Eu espero que sim. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. A gente se vê, então, aula que vem. Até mais. Bye, bye. Tudo jóia, segundo ano. Vamos, então, a mais uma aula. Agora, nossa aula de geografia. Olha que legal. Hoje, 25 do 8 do 2020, a gente vai falar sobre as paisagens. Basicamente, continuar o nosso assunto sobre paisagens. Nós vamos falar agora sobre, né, falamos sobre os diferentes sentidos das paisagens. Como podemos observar as paisagens? Como as paisagens podem ser sentidas? Através da gente, nós temos a paisagem dos sentidos. Nós aprendemos sobre isso. A gente vai colocar uma atividade em prática lá na página 6 a 8, ok? Vamos lá, então, a nossa atividade. Lá na página 6, a gente tem essa imagem aí. Então, abram o livro de geografia de vocês lá na página 6. Ele vai apresentar essa imagem. O que que vocês estão observando nesta imagem aí? me digam aí, segundo ano, o que que vocês podem observar nessa imagem? Para mim, para a professora, eu observo as crianças brincando, né? Brincando de diferentes tipos de brincadeira. Pula a corda, amarelinha, xadrez, bola. Então, existem aí diferentes brincadeiras. Isso daí é uma paisagem? Essa paisagem, ela é uma paisagem humanizada ou natural? Bom, eu observo que existem elementos humanizados e elementos naturais nessa paisagem. Mas, professora, quais são os elementos humanizados, né? Construídos pelo homem aí? As casas, por exemplo, as casas lá atrás das crianças falam sobre os elementos da paisagem humanizada. E mais atrás dessas casas, eu observo montanhas, vegetação, que são elementos naturais, considerados elementos pela natureza, onde o homem não constrói, certo? Lá na página 7, ele vai perguntar o seguinte, encontre no diagrama nomes de alguns elementos naturais e culturais presentes na paisagem retratada na obra. agora, então, vocês vão voltar lá na imagem, vão observar mais um pouquinho aquela imagem e vai procurar lá no caça-palavras os elementos naturais e os elementos humanizados. Aí, você vai pintar, né, esses elementos conforme a legenda. Então, olha só, a legenda são esses dois pontinhos aqui, o pontinho verde e o pontinho laranja. Tudo que for elemento natural, você vai pintar de verde, por exemplo, ah, tem árvores lá no caça-palavras, então, você vai pintar de verde. Ah, lá no caça-palavras tem casas, então, você vai pintar de laranja, que é o elemento cultural, ok? Então, vocês vão fazer essa atividadezinha aí, na próxima aula a gente vai trabalhar com esses elementos aí, ok? Diferentes paisagens, foi o que a gente viu na nossa aula anterior. O que ele vai representar aí? Que o planeta Terra, ele apresenta variados tipos de elementos, né, grandes e variados elementos aí da paisagem. Isso ocorre porque as paisagens, elas são formadas por diferentes elementos naturais e também culturais. E aí, vocês vão poder trabalhar com observar esses dois elementos nas paisagens. Aí, nós temos, por exemplo, nessas imagens aí, construções que são prédios, nós temos a paisagem do campo, né, ou paisagem rural. Nós temos aqui, né, uma paisagem natural bem aí diversificada, né, no caso o deserto e uma ilha também outro elemento natural. Então, ah, professora, onde é que eu posso encontrar as paisagens? em todos os locais, todos os lugares você pode encontrar a paisagem, até na sua casa você pode encontrar, sabia? A paisagem tá na casa de vocês também. se eu pedir pra vocês desenharem uma parte, né, da casa de vocês, vocês vão recrutar algum tipo de paisagem, um elemento aí da paisagem, certinho? E aí, nós temos a que nós vimos na nossa aula anterior também, que a paisagem, assim como o espaço, ele altera continuamente. Então, para poder acompanhar essas transformações da sociedade, a gente tem que observar bastante. Então, as paisagens, elas não mudam assim de repente, elas vão devagar, né, não são ao mesmo tempo também, certo? Aí, falamos também que o homem pode alterar a paisagem, assim também como a própria natureza pode alterar os elementos da paisagem, ok? E aí, na próxima aula, a gente vai fazer a correção. Para Casa também vai ficar a página 6, 7 e 8 do livro de Geografia, ok, meus queridos? Por hoje é só e até a próxima aula. chau! Tchau, tchau.